E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje vamos pra mais um review aqui no canal Mas antes já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação E o jogo de hoje é um jogo que eu já deveria ter falado há muito tempo Ele é meu top 5 e eu nunca trouxe ele aqui pro canal Eu tô falando de que meus amigos? Tachicalar O designer do jogo é o Vladam, lançado na gringa pela Zeman Games É um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar ali 1 hora, 1 hora e meia cada partida E as mecânicas do jogo são gestão de mão, construção a partir de modelo, jogadores com diferentes habilidades Movimento em grades e dependendo do modo de jogo vai ter jogo em equipe, cooperativo Tachicalar se enquadra nos jogos abstratos, porém ele tem um tema bem bacana e uma arte bem legal Cada jogador é um mago que tem o seu próprio deck de magias E esse deck tem as criaturas pra você sumonar na arena Existem várias maneiras de se jogar Tachicalar Pode jogar em equipe de 2 contra 2 ou cada um por si Tanto no modo de objetivos, onde você tem eles abertos na mesa e precisa cumprir pra ganhar pontos Como no modo death match, onde é todo mundo contra todo mundo Vamos pro bloco 2, onde eu falo das regras e mostro os componentes do jogo Cada jogador começa com 3 cartas do seu deck escolhido, 2 cartas legendárias e 1 carta de flare No seu turno você pode pegar uma peça comum sua e colocar no tabuleiro ou fazer uma das suas cartas Pra eu fazer a carta, basta eu ter no tabuleiro a configuração que eu tenho nela Nesse caso eu tenho essas 3 peças dispostas aqui, eu vou sumonar uma peça nova aqui A peça que entra em jogo é do mesmo rank que tá no topo da carta E quando faço isso eu posso fazer um upgrade numa peça desde que não seja a que eu acabei de colocar Então eu vou pegar essa peça aqui e vou fazer um upgrade dela Ela deixa de ser uma peça comum e passa a ser uma peça heroica O jogo tem dois tipos de movimento, o standard move e o combat move No standard move eu posso pegar minha peça no tabuleiro e fazer um movimento Como ela é um standard move, eu só posso mover pra uma peça que seja menor do que o meu rank No caso é uma heroica indo pra uma comum, então eu como a peça do adversário Se essa peça fosse uma peça heroica também, eu só poderia fazer o movimento se eu tivesse um combat move O outro jogador vai também fazer essa carta aqui Então no turno dele ele pode chegar, botar uma peça aqui, que ele tem direito E o match da carta com o tabuleiro tem que ser do mesmo rank ou superior ao que ele te pede aqui Então no caso eu tenho duas peças básicas e uma heroica aqui em cima Então eu coloco o crônico aqui Faço o upgrade de uma peça minha E quando eu fizer o standard move eu movo pra cá comendo essa peça do adversário As cartas lendárias são mais poderosas, elas colocam esses tokens lendários aqui Porém a configuração de pattern delas são muito mais complicadas O jogo tem um sistema de balanceamento que são chamadas cartas de flare O jogador pode utilizar isso quando uma das condições ou as duas condições baterem com o que está na mesa Então por exemplo, esse jogador aqui, se ele tiver quatro peças heroicas a menos do que o outro jogador Ele pode colocar uma peça comum em qualquer quadrado vazio Então quando ele usa isso, ele pega uma peça comum dele e coloca no tabuleiro A condição de baixo ele não atende porque não tem seis peças comuns de diferença O jogo possui vários modos de se jogar Um deles é o sistema de pontos, onde você cumpre objetivos pra ganhar o ponto referente Então você pode colocar peças nos espaços verdes, nos espaços vermelhos Ou colocar peças heroicas uma do lado da outra Qual é a minha dica pra quem vai jogar taxa escalar pela primeira vez? Geralmente quando a gente pega um jogo novo, a gente ignora aquelas regras que eles citam para a primeira partida Pra você ter um jogo mais simples, mais rápido e fácil de entender Não faça isso em taxa escalar, siga as regras do jogo e jogue essa partida mais facilzinha no início As ações que você tem no turno são bem simples de executar Mas a variação de coisas que você pode fazer por causa das cartas pode deixar você perdido Então começa devagar A minha segunda dica é que na sua segunda partida você jogue contra uma única pessoa, dois players Porque existem dois decks no jogo que são exatamente iguais, só que um é vermelho e o outro é azul E nessa partida contra outra pessoa você começa a entender um pouco melhor como funciona o mecanismo de fazer o pattern na mesa Pra conseguir sumonar as criaturas E a partida terceira já pode usar os outros decks Na caixa base vem quatro decks Esses dois iguais que eu te falei E um deck de bárbaro e um deck de elfos O deck de bárbaro é de porrada Só que precisa de várias condições no tabuleiro Como ficar em cima das partes vermelhas e verdes Pra poder executar o dano maior E o deck de elfos ele dá uma mobilidade absurda pras peças Você consegue rapidamente se espalhar pelo tabuleiro Esse é um deck que eu recomendo pra galera que for mais experiente no jogo E o que eu achei de Tachicalar? O jogo tá no meu top 5 É óbvio que eu gosto dele E a minha nota pra ele é 9.8 É um jogão O que me chamou a atenção em Tachicalar Foi a temática dele de ser uma arena com magos brincando Como eu fui jogador de Magic The Gathering É óbvio que isso me chamou a atenção E quando eu comecei a ver os reviews lá fora sobre o jogo Eu fiquei maluco Porque o esquema de Patternan é bem desafiador O esquema de Noturno Você poder pôr uma peça sua ou fazer uma carta Deixa o jogo bem equilibrado O meu modo preferido é o Death Match com 3 pessoas Mas eu já joguei em dupla com 4 pessoas E também foi bem bacana Sem contar que o jogo já tem 3 expansões de novos exércitos Você não precisa mais jogar com aqueles exércitos básicos Que vem na caixa E aí o jogo cresce absurdamente Chegando uma hora do jogo Que você começa a olhar pras cartas e olhar pras suas peças no tabuleiro E os Patternan começam a pular na tua cara Tu começa a se empolgar a fazer as magias bacanas Começa a destruir os amiguinhos Isso é bem legal Talvez pelo fato dele ser abstrato Muitas pessoas não chegaram a conhecer o Tachicalar Mas ele foge muito daquele abstrato padrão Cheio de peças orgânicas As peças pra encaixar Ele é um jogo de porrada dentro de uma arena Então se você gosta desse perfil de jogo Você tem que conhecer Tachicalar Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Não se esquece de clicar no link na descrição Pro nosso canal lá no Ludopedia Porque em breve vai começar as votações do prêmio de mídia audiovisual E o Aftermath precisa da sua ajuda pra ficar entre os 5 primeiros Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Assiste os vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho